Olá, queridos amigos. O capítulo anterior terminou contando o momento em que Jonas foi resgatado por Deus por meio de um grande peixe. Agora, somos informados de qual foi a oração do profeta naquela situação tão próxima da morte. Depois de abrir o coração ao Senhor e pedir ajuda, o peixe gigante, por ordem de Deus, vomitou Jonas em terra firme. A oração registrada no capítulo 2 do livro de Jonas conta a história de seu resgate. Jonas, com suas fraquezas e forças, era inquestionavelmente um homem de oração, não importava quanta angústia ou raiva ele estivesse sentindo. Em sua súplica, podemos ver a intervenção de Deus como um fato já cumprido. Isso mostra a fé vigorosa de Jonas e a certeza que Deus colocou em seu coração de que sua oração seria respondida e sua vida seria salva. A má decisão de Jonas de fugir do chamado do Senhor resultou em uma situação extrema. Tal como o filho pródigo, em sua condição miserável e desesperada, Jonas foi induzido a voltar a si, recordando seu chamado profético, além de reconhecer sua absoluta impotência, sua insensateza em rebelar-se contra a vontade de Deus e sua necessidade da salvação que vinha somente do Senhor. No centro da oração de Jonas está a celebração da intervenção milagrosa de Deus para resgatá-lo. Após o profeta reconhecer que só no Senhor é possível encontrar esperança, Deus ordenou ao peixe que o expulsasse de seu interior e o devolvesse à terra. Embora essa criatura tenha obedecido a voz do Criador sem hesitação, os seres humanos são dotados de capacidade de tomar as próprias decisões e nem sempre decidimos bem. Precisamos cuidar de cada uma das nossas decisões para que nossa vida esteja cada vez mais próxima do Senhor. Finalmente, Jonas declara a sua decisão no versículo 9 Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Sempre que os filhos de Deus passam por necessidades, eles têm o precioso privilégio de recorrer ao Pai em busca de ajuda. Não importa quão inadequado seja o lugar, o ouvido misericordioso de Deus está aberto aos nossos clamores. Por mais desolado e sombrio que pareça o lugar, o Filho de Deus que ora pode transformá-lo em um verdadeiro templo de adoração e de encontro com Deus. Seja o que for que você tenha que enfrentar hoje, Deus pode e quer resgatar você. Abra seu coração para Deus e declare como Jonas, Ao Senhor pertence a salvação. Amém.